Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje mais uma parte 2 Duas semanas atrás eu fiz o vídeo sobre vezes em que pilotos que estavam brigando pelo título se chocaram Quando eu falo choque é toque mesmo, tá? Batida, é isso aí E hoje vamos fazer a parte 2 desse tema Com aquelas que faltaram da parte 1 de forma proposital, tá? Tem algumas aqui bem grandes que eu deixei só pra essa parte 2 Se caso você não venha, a parte 1 está aparecendo aqui no card, tá? Depois vejam Os critérios serão os mesmos Que no caso é o contato relevante entre dois pilotos que estavam brigando pelo título Seja naquela ocasião ou que viriam a brigar no fim E aqui se tiver mais de um incidente de uma mesma dupla Será tudo acoplado numa posição só Então quando eu for falar de Hamilton e Vettel Eu vou falar de todos os 3 incidentes entre eles Então sem mais enrolações, vocês já sabem Bora para o vídeo Já vamos começar com mais um envolvendo o Nelson Piquet Mas dessa vez um toque com o Alan Jones do GP do Canadá de 1980 que definiria o campeonato Só que esse toque ele existiu, mas no fim não valeu, vocês vão entender Como assim? Não entendi Piquet chegou naquele GP liderando o campeonato E poderia perder o título com antecedência Regra dos descartes, família E na largada, ele que largava da pole Foi tocado por Alan Jones e bateu em Montreal Piquet que era sempre muito rápido no Canadá Um toque polêmico que fez o Piquet pegar o carro reserva Mas por sorte a corrida foi interrompida Na segunda largada, Piquet perdeu a ponta, mas recuperou Até que na metade de prova, o motor estourou E aí, Alan Jones foi campeão do mundo Mas esse foi o toque polêmico Rapaz, agora uma que eu deixei reservadinha para essa parte 2 A rivalidade de Michael Schumacher contra Damon Hill Era disso que eu estava falando Onde eles se encontraram na pista 3 vezes 3 A primeira é a mais famosa, vocês já sabem Após uma temporada toda polêmica Que eu já fiz documentário aqui Está aparecendo aqui no card Damon Hill chegou para a última etapa E em Adelaide há somente 1 ponto de Schumacher Schumacher estava sendo campeão com tranquilidade Até que ele bateu sozinho E quando o Hill ia passar Ele jogou o carro em cima E ambos abandonaram a corrida Schumacher na hora e riu por danos posteriores E assim o alemão era campeão Os comissários disseram Segue o jogo Polêmica Apesar de que né, todos sabiam que tinha sido de propósito Mas... Segue o jogo Até que chegou ano seguinte Em 1995 Que Schumacher levaria o título com mais facilidade Mas no GP da Inglaterra A diferença entre eles era de 9 pontos apenas Lá o Hill liderava Mas aí perdeu a ponta para o Schumacher E foi para cima Só que o Hill fez uma cagada monumental E tirou ambos da corrida Que beleza Já não bastava isso Ainda teria o GP da Itália A diferença já tinha aumentado para 15 pontos E de novo O Hill atropelou a traseira do Schumacher E ambos ficaram fora De novo E o Schumacher ainda foi tirar a satisfação e tal Estava pistola Safado, vagabundo E se o Schumacher jogou o carro em cima dele O Hill foi lá e tratou de acertar ele duas vezes Porém, em ambos os casos Michael Schumacher foi o campeão Merriu Essa daqui a Fórmula 1 colocou no vídeo De 20 vezes que os rivais se chocaram Mas estamos colocando aqui por falta de opção mesmo É fraco Michael Schumacher e Juan Pablo Montoya No GP da Europa de 2003 Era o seguinte Volta a 43 em Nürburgring Juan Pablo Montoya vai para cima de Michael Schumacher O colombiano volta por fora E o Schumacher roda, bicho Ai, Schumacher Nisso, o alemão ficou cortado das traseiras na brita Voltou com o empurrão dos fiscais Mas assim, gente A culpa é completa do Schumacher Que tinha espaço, mas tocou e rodou E sabe quem estava lá no box da Ferrari? Um jovem Sebastian Vettel Caracas E logo depois Era ter aquele incidente do Alonso com o Kutra Corrida louca Enfim, esse é um toque Entre dois postulantes ao título naquela época Mas no fim, Schumacher foi campeão E o Montoya Anis chegou no fim Por cagada dele mesmo A temporada de 2010 Teve muitos e muitos toques Entre postulantes ao título No GP da Austrália Teve o Jason Button rodando o Alonso na largada No GP da Inglaterra Lewis Hamilton furou o pneu do pole Sebastian Vettel E o GP da Inglaterra É aquele mesmo da água do Mark Webber Mas o principal é o toque Entre dois companheiros de equipe Sebastian Vettel e Mark Webber GP da Turquia Webber liderava Na metade final de prova Vettel, Hamilton e Banta Estavam atrás dele brigando Começou até a pingar Quando na volta a 40 Vettel foi pro ataque Olha o que eles fizeram Ele foi burro né Vettel virou pra cima de Webber Como se ele não estivesse ali E os dois se lascaram O Vettel ficou fora E o Webber trocando asa Caiu para o terceiro Depois o pau torou Entre as McLarens Mas aqui era o ápice Da rivalidade curta Entre Vettel e Webber Pelo título Onde Tian ficou pistola Sem razão E olha que parece muito Incidente entre Sainz e Pérez Recentemente Só que bora que tem mais 2010 No retorno das férias GP da Bélgica Uma prova dramática Em Spa com chuva Drama mesmo E no início de corrida Vettel estava atacando Muito o Button Mas sempre esbarrava No limitador Não conseguiu o ataque final Mas uma hora Ele chegou próximo Na Blanchmon Olha aí É dose cara Eu vou dar uma camarreta Na cabeça dele pô Vettel escorregou Sei lá o que aconteceu Errou feio Tirou o Button Na corrida Foi punido E nem chegou nos pontos E depois disso O Button derreteu No campeonato E Vettel não erraria mais E remontaria Para ser o campeão Mas essas duas cagadas Olha o Sebastian Vettel de novo Sauda ele Derrota atrás de derrota Agora a rivalidade dele Com o Lewis Hamilton Que assim como a de Schumacher E Hill Tivemos três incidentes O duelo em 2017 Estava bom Próximo Então chegou o GP Do Azerbaijão Aquela prova maluca E antes da bandeira vermelha Teve um safety car Em que o Vettel dormiu no ponto O Hamilton diminuiu um pouco E o Tião tocou nele E logo na sequência Briga de trânsito Cadê a seta? Ele joga o carro em cima do Hamilton De propósito Para reclamar É punido com o stop and go Escapou legal De uma desclassificação Ainda bem E ainda chegou na frente Do Hamilton Que teve problemas Com o encosto de cabeça A temporada prosseguiu Teve aquela desgraça De Singapura E no México Vem o match point De Hamilton Mas na largada O Vettel tocou no Verstappen E depois encheu de vez O Hamilton Furando o pneu dele E danificando a sua asa Nenhuma punição foi dada E no fim Hamilton levou o campeonato Naquela corrida E para finalizar Vem 2018 Após Rock'n'Hain Ai Jesus Vettel venceu na Bélgica Tinha esperança De voltar a encostar No Hamilton Em Monza Mas na largada Ele tava tomando Outra passagem E aconteceu isso Oh meu Deus do céu Voltar de chorar E morrer No fim das contas Ele encostou no Hamilton mesmo Literalmente É isso é uma piada Bem gostosa Aqui não tem como defender É difícil gente Dor Ele rodou sozinho Mas ficaria pior Mas isso aí É três toques aí Hamilton foi campeão Nas duas É complicado Estou gravando E postando esse vídeo No dia 8 de outubro De 2024 Antes do GP Dos Estados Unidos Ou seja Qualquer coisa Que aconteceu depois Eu não sei Porque eu não sei O que aconteceu Mas no momento Lando Norris Ameaça Max Verstappen Pelo título O campeonato Não está em aberto Não está em aberto Tem potencial Para estar em aberto Mas não está Nunca vi 52 pontos De diferença Ser o campeonato em aberto É verdade Porém o Norris Tá brigando Tem carro para ameaçar E no GP da Áustria Tivemos o toque Inclusive gente Essa vestimenta aqui Do Max Verstappen Tem na Parólico BR Tá comentário fixado Lá tem o composinho Primeira fila Para você receber 10% de desconto Mais faixa grátis Para pelo Brasil Tem a promoçãozinha Lá que você ganha Um chaveiro Se comprar acima De 197 reais Enfim Recadinho rápido Tá comentário fixado Tem lá É nóis Tamo junto Inclusive Eu peguei o momento errado Puxa pé de pano Mas você é burro O Verstappen Deu uma fritada nervosa Tudo isso Depois de um pitch ruim Da Red Bull E aí o Norris chegou O inglês tentou 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 E chegou numa hora Que ele botou por fora O Verstappen Jogou o carro em cima E pimba Bateram Eita Nisso Ambos furaram o pneu O Verstappen Seguiu na prova E o Norris não O holandês Ela jogou o carro em cima Logo depois E foi punido em 10 segundos Pelo toque Que é justo vai O Verstappen jogou o carro Em cima do Norris Sem espaço velho E desde então A vantagem que chegou A ser de 84 pontos Caiu para 52 pontos E vamos ver Como será Até Abu Dhabi Tomara que o campeonato Fiquem aberto E bem próximo E tá aí gente Esses foram outros 11 toques Envolvendo postulantes Ao título Na Fórmula 1 Se faltou alguma Coloque aqui Nos comentários A vontade E vejo vocês Na próxima vez Aí gente Se você gostou Desse vídeo Se inscreva Aqui no canal Ative as notificações Clique no gostei Que isso ajuda demais E também espalhe Esse vídeo com a rapaziada Com a galera Não se esqueça De me seguir no Instagram Arroba Primeira fila É Phil De me seguir lá No Blue Sky E no Freds Arroba Que é o vídeo com o perfil E de entrar no nosso Discord Tudo na descrição Vale também aos membros Aqui estão eles Cara Que os membros Aqui ó Ó que maravilha Os membros aqui Muito obrigado aí Se quiser virar ontem Para os vídeos Seja membro Aqui embaixo Tá Tá aqui embaixo Se quiser ok Se não quiser beleza É algo simbólico Então se tu quiser Beleza É pra ajudar Só se tu quiser ajudar Se tiver a vontade Se tu não tiver a vontade Cara Pode ficar tranquilo Não precisa Então aí Vai vai É nóis Mande sugestões Aqui nos comentários E é isso Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até aqui Parou aqui Comentário fixado Como vocês sabem É nóis Tamo junto Falou